Esta é a altura de irmos até ao SCAR que temos o André Carvalho Que nos vai contar cenas Oh! Pera lá! Então André Imagina esta série Carol, imagina O programa está a começar Podes vir aqui E era isto O programa vem do nada Vens dali, vens dali Aquele gajo doiro da casa dos segredos Era, era O programa começa, vá E agora vai começar a ser Cellstars E vem, a câmara vem Estás a ver? Era muito bem Acontecia só isto O programa Fazemos um programa que era só isto Assim que aparecesse Vamos fazer agora Vamos fazer agora Em diferentes cenários Em diferentes cenários Ah, bora, bora, bora Faz aí um travellingzinho Vou ver Um travellingzinho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tem que ser mais apetado Não, tem que ser bem mais apetado Ah, isso queria Vem, vem, vem Só o que ela disse Que bom, isso foi bom Espera Isto é bom humor físico mesmo É bom humor físico Olha o próximo Proximo cenário Aqui, ao lado da câmara O que é que andaste com o outro? Por que é que andaste com o outro? Por que é que andaste com o outro? Por que é que andaste com o outro? Ele andou com alguém Se ligou outra vez Epa Não podes ficar, meu Não podes ficar Tens de sair Não podes ficar ninguém no plano Não podes ficar ninguém no plano Que pessoas é que vocês são? Mas é isto que eles fazem também, não é? É um bocadinho disto que eles fazem E eles querem? Lá Lá deles? Naquele lugar Qual lugar? Na casa dos segredos Estou aqui e já não estou 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 Agora apareço e agora não apareço Agora sou famosa e agora não sou Também não é assim Também não é assim Certeza que o Odin tem as suas razões para ter participado E foi aí que tinha uma cena que não tratou E para participar a quem? Eu sei isso, estás a ver? Para o senhor com um bigode Liga lá, pá Temos o Hugo Freitas instantânsito Nós estamos lá contigo Odin Como é que é o Hugo Freitas? Estás bom?